Bem-vindos à nova série do Biocryl sobre Embriologia. Nesse primeiro episódio, vamos ver os tipos de ovos, quais são os critérios de classificação, quem são os donos desses ovos e a importância deles para o desenvolvimento da vida. É isso aí. Não se esqueça, se inscreva no canal. Olá pessoal, hoje vamos começar a nova série do Biocryl sobre Embriologia. Apresentamos hoje para vocês o primeiro episódio, que tratará das fases pelas quais passa um embrião, desde a fecundação, desde a formação gamética, até a formação do zigoto, até o seu nascimento. Quer seja um nascimento de um organismo que tenha desenvolvimento direto, ou seja, não tem forma larval, ou por um organismo que apresenta desenvolvimento indireto, ou seja, apresenta um estágio, uma forma larval. Todo desenvolvimento embrionário, ele se inicia com as estruturas, as células especiais, as células haploides, denominadas de gametas. Um gameta, é bom lembrar, que é uma célula N, é uma célula haploide, que necessita, na maioria das vezes, se fundir com outra célula gamética, para que se reintegre o número cromossômico de uma espécie e se inicie o desenvolvimento. Existem casos raros, denominados de partenogênese, onde apenas uma célula gamética, que no caso é um óvulo, ele entra em desenvolvimento sem fecundação. Mas lembrando, isso é um processo, isso é uma exceção para a formação de alguns insetos, principalmente os afídeos e os iminófilos, como por exemplo, o zangão. No caso do desenvolvimento embrionário, de modo geral, ela vai se iniciar com células especiais, denominadas gametas, células haploides. As células gaméticas são divididas em duas categorias. Você tem a célula gamética, no caso, ó, feminina, e essa célula gamética feminina, ela pode receber duas denominações. Na maioria das espécies, ela será denominada de óvulo. Entretanto, se você estiver estudando o desenvolvimento embrionário do ser humano, essa célula será denominada de ovócito 2, ou ovócito de segunda ordem. A diferença é que um óvulo é uma célula que entrou no processo meiótico e completou o desenvolvimento. Uma célula diploide que entrou no processo meiótico e completou o seu desenvolvimento. E ela formou células N. Já um ovócito secundário, ovócito de segunda ordem, é uma célula que ainda está em processo meiótico. Ela se encontra numa fase da meiose, denominada metáfase 2. No caso da espécie humana, se houver fecundação, o ciclo meiótico se completa. Portanto, anáfase telófase 2. Agora, se não houver fecundação, esse ovócito 2, ele será eliminado através da liberação do endométrio uterino, juntamente com toda aquela porção endometrial, a partir do fluxo menstrual. No caso aqui, eu tenho também a célula gamética, no caso masculina. E essa célula gamética masculina será, no caso, simplesmente denominada de espermatozoide. Se nós formos analisar morfologicamente as duas células, um óvulo ou um ovócito comparado ao espermatozoide é uma célula de grande porte. E é uma célula imóvel e que apresenta no seu interior, ao longo do seu citoplasma, um material nutritivo com quantidades e distribuição variada. E esse material nutritivo é denominado, simplesmente, vitelo. Já se você pegar uma célula gamética masculina, é uma célula bastante reduzida, comparado ao óvulo ou ovócito, é uma célula móvel e a mobilidade dela se dá por uma estrutura denominada flagelo, derivada dos centriolos celulares. Ela não apresenta material nutritivo e o seu corpo principal aqui é formado por um pequeno citoplasma e o corpo inteiro é praticamente ocupado pelo material genético envolto na carioteca. Essas células, elas, num determinado momento, quer seja o organismo que faça uma fecundação interna ou uma fecundação externa, vão se fundir. E essa fusão gamética do ovócito ou do óvulo com o espermatozoide é um processo denominado processo de fecundação. E nesse processo de fecundação, reintegra-se o número de cromossomos da espécie, fundem-se os materiais nucleares, um processo esse denominado de cariogamia. Cário, carioteca. Gamos, união. União de duas cariotecas, reintegrando na célula inicial, chamada de célula ovo, ou, também denominada zigoto, o número diploide da espécie. Esta célula ovo ou zigoto, ela vai possuir, como dito anteriormente, uma certa quantidade e uma certa distribuição de um material nutritivo denominado vitelo. E de acordo com a quantidade e de acordo com a distribuição do vitelo, os ovos dos mais diversos grupos animais serão distribuídos em cinco categorias. Então, de acordo com, veja, a quantidade e a distribuição do material nutritivo, que seria, no caso, o vitelo, os ovos dos mais diversos grupos animais serão divididos em cinco categorias diferentes. Então, quanto à quantidade e à distribuição do vitelo, como nós dissemos, os ovos são divididos em cinco tipos diferentes. O primeiro tipo de ovo, esse da parte superior, ele apresenta uma mínima quantidade de vitelo espalhado homogeneamente pelo seu citoplasma. Essa mínima quantidade de vitelo identifica esse ovo como um ovo do tipo alécito. A, sem, lécito vitelo. Embora eu use esse termo, A, com o prefixo de negação, aqui você tem uma pequena quantidade de vitelo. O segundo tipo de ovo, ele apresenta uma concentração, pouca quantidade de vitelo, mas tem uma concentração ligeiramente maior na parte inferior e ligeiramente menor na parte superior. Esse tipo de ovo, ele vai ser denominado de ovo oligolécito, onde temos o termo oligo pouco, lécito vitelo. Esse terceiro tipo de ovo apresenta uma média quantidade de vitelo heterogeneamente distribuído. Por isso, ele pode ser chamado de três nomes, médio lécito ou também chamado de heterolécito. Outros autores usam para esse tipo de ovo o termo telolécito do tipo incompleto, pois ele não ocorre em toda a superfície do ovo, coisa que vai aparecer no quarto tipo de ovo. Onde nesse tipo de ovo, somente está uma região, a parte superior desse ovo, onde eu tenho o citoplasma e o núcleo. Esta região desse ovo, ela é denominada de blastodisco ou também conhecido por disco germinativo. O restante do ovo, mais de 90%, é ocupado pelo material vitilínico. E por esse motivo, com enorme quantidade de vitelo, esse ovo pode ser chamado de telolécito, olha, completo. e a maioria dos autores para esse tipo de ovo usa-se o termo mega, mega lécito, onde você tem o termo mega significando grande e lécito vitelo. E, finalmente, encontramos esse último tipo de ovo, onde nós temos o citoplasma ocorrendo junto à região superficial, junto à região periférica, e o vitelo se concentra com o núcleo na região central do ovo. Por esse motivo, esses ovos serão denominados de centrolécitos. Os ovos centrolécitos são completamente diferentes dos outros ovos que nós vimos. E, de acordo com a quantidade e a distribuição do vitelo, esses ovos apresentam diferentes padrões de segmentação ou clivagem. O que vem a ser uma segmentação ou clivagem? É uma mitose. Mas, diferente de uma mitose simples, essas segmentações, elas são rápidas, sucessivas, e não há, inicialmente, aumento de volume o citoplasmático. Durante o desenvolvimento do embrião, é que ele vai ganhando volume. Só que, nessas duas etapas, não há ganho de volume. No caso do primeiro tipo de ovo, devido ao fato de ter uma mínima quantidade de vitelo, esse tipo de ovo vai apresentar um padrão de segmentação mais ou menos assim. Eu tenho uma primeira clivagem, uma primeira segmentação longitudinal, formando duas células denominadas cada uma delas de blastômero. Eu estou diante, portanto, dos dois primeiros blastômeros do meu embrião. A segunda clivagem também ocorre em um plano longitudinal, formando quatro células, denominadas, portanto, quatro blastômeros. Na terceira clivagem, na terceira segmentação, teremos um total de oito células. Quatro células da parte superior e quatro células e praticamente iguais na parte inferior. Esse tipo de segmentação desse ovo, ela é denominada de segmentação holoblástica. Olo, total, blástico, blastômeros. Os blastômeros se dividiram totalmente. No entanto, nesta segmentação holoblástica, nota-se que o tamanho dos blastômeros da parte superior correspondem ao mesmo tamanho dos blastômeros da parte inferior. Essa segmentação, ela é chamada, portanto, de segmentação holoblástica do tipo igual. No segundo tipo de ovo, o ovo oligoléstico, nós notamos um padrão de segmentação parecido com o do ovo oléstico. Eu tenho a primeira segmentação, a primeira clivagem, formando dois blastômeros. Eu tenho aqui, a segunda clivagem, formando quatro blastômeros. E é na terceira que ocorre uma pequena diferenciação. Devido ao fato de termos uma maior quantidade de vitelo nessa região, os blastômeros da parte superior serão ligeiramente menores do que os blastômeros da parte inferior. Essa segmentação, ela também será chamada de segmentação holoblástica. Só que essa segmentação holoblástica, ela é uma segmentação parecida com essa. E por esse motivo, os autores dizem que essa segmentação é uma segmentação holoblástica, olha só, igual, mas quase. Veja bem, quase desigual. Segmentação igual, quase desigual, encontramos nos ovos desses animais, que são os animais que apresentam ovos oligolésticos. Já o terceiro tipo de ovo, o ovo heteroléstico, também chamado de teloléstico incompleto ou médio oléstico, apresenta o seguinte padrão de clivagem. Temos a primeira clivagem longitudinal, longitudinal, a segunda clivagem longitudinal, formando um total de quatro células. É na terceira clivagem que notamos uma grande diferenciação. As células da parte superior, ou seja, os blastômeros da parte superior, eles serão bem menores do que os blastômeros da parte inferior desse embrião. veja, o ovo se dividiu inteiro, portanto, nós temos o padrão também de segmentação holoblástica. No entanto, essa segmentação é uma holoblástica muito diferente, portanto, é uma segmentação holoblástica do tipo desigual. E aí, nós chegamos nos ovos telolestos, completos, ou ovos megalestos, onde tem o fato curioso, somente a região do blastodisco é que vai se dividir. Então, nós vamos destacar esta porção aqui, somente do embrião aqui. Então, eu tenho esta região que afirmamos para vocês já é a região do blastodisco. Note que um pedaço, um pequeno segmento do vitelo vai estar aqui embaixo. Na primeira clivagem ocorre uma divisão dessa região. Então, veja, ocorre uma citocinese aqui, formando uma célula aqui e a outra aqui. Na segunda clivagem, cada uma dessas células se divide. Então, nós temos aqui as quatro células na parte superior. e assim sucessivamente. Então, note que nesse caso da quarta célula, somente uma porção do ovo se divide. E, consequentemente, esta segmentação será denominada de segmentação do tipo meroblástica. E esta segmentação meroblástica ocorre na região do blastodisco. E, portanto, ela é chamada de segmentação meroblástica do tipo discoidal. Finalmente, chegamos aqui nos ovos centro-lésticos, onde já afirmamos que o vitelo se concentra na região central. Na área superficial ou periférica, eu tenho o citoplasma e o núcleo está na região central. Neste caso, a segmentação ocorre num padrão completamente diferente das células anteriores. O vitelo concentrado nessa parte superior, nessa parte central, continua intacto. Acontece que este núcleo sofre uma primeira fase de divisão mitótica. Formam dois núcleos. Cada um desses núcleos, uma nova divisão, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro. até você atingir quase que uma centena de núcleos espalhados pela região somente vitelínica. Posteriormente a essa divisão nuclear, os núcleos começam a sofrer um processo migratório para a superfície do ovo, para a sua região periférica. Num próximo esquema, você teria o vitelo ocupando a região central, o citoplasma ocorrendo na região periférica e os núcleos que migraram estão nessas posições, que são as posições mais superficiais do ovo. Posteriormente a isso, o citoplasma agora vai começar a sofrer divisão e cada um desses núcleos ficará ao redor de um pequeno volume citoplasmático. ao final do processo teremos, veja, o vitelo ocupando ainda a região central, as células agora, os blastômeros formados estão, olha só, somente na região periférica, somente na região superficial deste ovo. Este tipo de segmentação dividiu parcialmente o ovo, assim como na parte de cima, assim como este ovo aqui, e portanto também será uma segmentação do tipo meroblástica. Entretanto, esta segmentação meroblástica se deu aonde? Na superfície do ovo e dessa forma ela é chamada de segmentação meroblástica superficial. Tudo bem? Então, visto os tipos de ovos, é importante que o aluno saiba quais são os donos desses ovos, quem são os organismos animais que apresentam esses tipos de ovos. Um ovo, por exemplo, alécito com segmentação holoblástica igual, você vai encontrar, por exemplo, junto ao ser humano. Se você pegar um ovo oligolesto, você vai encontrar num protocordado um branquio estômago que seria o anfióxido. Os ovos heterolestos você vai encontrar na maioria dos organismos que seriam os organismos do grupo dos anfíbios, sapos, rãs. Já o ovo ovo telolesto completo ou megalesto é incluído em vários animais. Os animais que apresentam esse tipo de ovo podem ser representados pela maioria dos peixes ósseos. Então, você pode colocar como exemplo um peixe ósseo. Você pode colocar com esse tipo de ovo também os répteis e você vai encontrar obviamente esses ovos junto às aves. Já os ovos cetrolestos são comuns em artrópodas, principalmente os organismos que pertencem a uma classe dos artrópodas que corresponde à classe crustácea. O desenvolvimento embrionário do organismo depende de materiais nutritivos. Por que um ovo de ser humano é um ovo com mínima quantidade de vitelo e um ovo de uma ave é um ovo com grande quantidade de vitelo? É simples. Porque as aves e os répeis e a maioria dos peixes ósseos ou, no caso dos répeis e as aves ovos com casca e dos peixes ósseos ovos sem casca. Esse ovo tem uma grande quantidade de vitelo porque ele precisa nutrir o embrião fora do corpo materno. Então, todo vitelo será utilizado pelo embrião no seu desenvolvimento, mas ele não dependerá da mãe para poder sobreviver. Já, se você pegar o ovo do ser humano, esta mínima quantidade de vitelo garante apenas as primeiras etapas de seu desenvolvimento, pouquíssimas, pois toda a nutrição desse embrião virá via placentária, a placenta, que é um órgão formado exclusivamente por mamíferos que vai garantir a nutrição do embrião durante toda a sua etapa de desenvolvimento. Esse foi mais um episódio da série Embriologia do Biocryl. Ative o sininho, dê o seu like e faça o seu comentário. Até a próxima! E no próximo episódio vamos ver as etapas do desenvolvimento embrionário. É isso aí! Até lá! Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.